Musa, cara, fala um pouco hoje do tamanho, a gente falou alguns números aqui, mas fala alguns clientes que a OGV tem hoje, o que vocês cuidam lá, dá um panorama. Ah, então, da galera aí, para todo mundo saber, na OGV lá a gente tem, todo mundo conhece, a gente tem Magalu, a gente trabalha com Magalu já há muitos anos. Legal, legal. A gente trabalha com Unilever, com Nestlé, então Nescau, a gente tem uma área de conteúdo dentro da Nestlé, que é o Content Studio, a gente trabalha com BMW, na OGV também, EAF, que é toda essa troca de antenas para o 5G, Betfair, esse mercado de aposta, a gente trabalha há muitos anos também com a Betfair, eles são do grupo da Flutter e esses são alguns dos clientes, com certeza eu já esqueci de citar vários aqui, alguém lá dentro vai me xingar, porra, a Musa não falou do meu cliente, não falou de não sei o que. Trabalha muito com Coca-Cola, que é uma marca super emblemática e fônica, desde sempre. É, o Kaique é o cara da coquinha, todo o tempo. E Coca, esse ano a OGV saiu de Cannes, ligando como a rede do ano, a rede mais premiada do ano. Legal. A Coca como marca do ano, cliente do ano, e já na David, por exemplo, a gente tem Mondelez, Burger King, Nômade, que estamos com a campanha do Smith, Morumbis, a gente fez esse ano também, Toyota lá na David, nos Estados Unidos a gente trabalha com Google, com Supercell, a gente lançou a campanha do Haaland, deixa eu te desbaixar aqui que tá pitando minha parada aqui. Não problema. O Supercell que a gente fez lá, o Haaland lançamos no Clash of Clans, a gente fez lá com a David Nova York também. Enfim, cara, eu me divirto, eu acho que uma das coisas, talvez eu tava falando ali com os meninos ali fora, uma das coisas que me fez ficar muito tempo no mercado publicitário, e não necessariamente ir pro anunciante, é essa possibilidade de você começar o dia discutindo varejo, terminar o dia falando de medicamento, você vai trocando de público de produto, e você vai tendo contato com vários assuntos ao longo do dia, e vários desafios, e te dar uma visão mais holística, mais completa das coisas, eu prefiro isso do que uma coisa mais vertical, sei lá, meu jeito de ser mais... É bom que você faz várias coisas, e sente que tá sempre num projeto diferente, né? É, e aí você começa a trocar, e você aprende, você começa, é o jeito que você vai ficando, sei lá... Você vai criando um repertório de várias coisas, né? Vai criando um repertório e vai entendendo as diferenças, que eu acho que é tão raro hoje, né? Com os algoritmos jogando todo mundo cada vez mais perto um do outro, eu acho que você entender as diferenças, não só entre as pessoas, mas entre os negócios, entre as audiências e os públicos, você começa a entender que o mundo é diferente e tá tudo bem. Tá mais difícil fazer publicidade hoje? Cara, sei, mano, eu não acho que tá mais difícil, cara, eu acho que... Mudou um pouco o mercado. Não, eu vou dizer, talvez seja... Eu acho que tá mais fácil. O difícil... As pessoas estão mais difíceis. São mais difíceis. Entendi. Você tem muita informação, você tem muita verdade, muita, vamos lá, cagação de regras sobre é assim ou é assado, quando a gente ainda não sabe. O mundo tá numa infinita transformação de inteligência artificial. Sim. Porque, assim, fazer boa publicidade é entender de pessoas. É você observar as pessoas. Antes de qualquer tecnologia, antes de qualquer coisa, é como é que eu convenço alguém sobre alguma coisa, ou como é que eu conto essa história de um determinado jeito, com um objetivo específico. Não é arte. Não parte da premissa que é arte. Então, eu acho que isso é muito rico, porque o momento que a gente tá vivendo é um momento de profunda transformação na sociedade, pelo volume de informação, pela capacidade de todo mundo emitir uma opinião. Então, eu acho que, assim, o que a gente tem que, pra fazer boa propaganda, é entender as pessoas, conseguir separar a informação que é relevante dentro da quantidade de informação disponível e entender o que aquilo muda nas pessoas. Eu acho que, assim, os problemas de 15 anos atrás que a gente tinha na vida são problemas completamente diferentes hoje. Vocês aqui, por exemplo, eu tava dando uma olhada no escritório com a galera, hoje eu lido com problemas ou com questões que provavelmente há 10, 15 anos atrás sequer passavam pela nossa cabeça. As pessoas de 25, 24, que estão entrando no mercado de trabalho, elas vêm com uma outra, com outro desejo, com uma outra carga de informação, uma outra relação com o trabalho. Então, hoje, alguém na posição que eu tenho lá, que basicamente é gerenciar conflito e gerenciar dúvidas e ajudar as pessoas a chegarem no melhor lugar, eu tô lidando com coisas que eventualmente eu não aprendi na faculdade. Então, você tem que observar as pessoas e entender que elas vêm e são de lugares diferentes. E eu acho que é muito mais complexo nesse aspecto. Então, assim, quando mais fácil ou mais difícil, eu acho que a gente não pode perder a referência que trabalhar em comunicação, a criatividade é o único diferencial que a gente tem. Não é a tecnologia, é a criatividade e as pessoas. E essa é a melhor forma de você ter resultado, de você ter o melhor QPI, é você fazer o que tiver que fazer com criatividade. Quando você gere algum comportamento e o que você quer despertar do outro lado lá na tua audiência. Então, muitas vezes a gente tem dificuldade de adressar qual é o problema que eu tô resolvendo, qual é o ponto que tu quer falar. E a transparência, eu acho que o que tá difícil hoje no mundo é essa autenticidade de você poder expressar a tua opinião de maneira livre e é um pouco da relação que eu tenho com os clientes. A mesma liberdade que eu tenho pra dizer o que eu penso de escutar também. Porque muitas vezes você tá de um lado de falar, porra, não acho que isso é bom. Por quê? Ah, porque minha cultura é assim, minha cultura é assada e eu tô ali pra contar a história da cultura dele. Entendeu? E levar a melhor maneira de contar isso. Então, assim, eu acho que hoje nunca se teve tanto recurso e tanta possibilidade pra você conseguir o resultado que você quer e pra você comunicar. Então, eu acho que, assim, você tem muito mais opções do que você tinha 15, 20 anos atrás, né? A única coisa que a gente tem que ter é a humildade de não ser definitivo em nada. Então, assim, me falar, tá, eu tenho talvez mais experiência de olhar pras pessoas e conseguir entender qual é o drama dela, qual é o drama dele, ou tentar extrair a verdade dali. Mas sobre, a gente tá num processo beta de experimentação e como isso tá afetando a vida das pessoas. Então, assim, vamos olhar pras pessoas e ver como tá o comportamento delas e o que é importante pra elas e aí tu vai enchar um lugar interessante de botar tua marca ali naquele contexto. É muito mais complexo hoje, né? São muito mais camadas. Antes era um mundo mais simples, né, Caio? É, antigamente era menos polido, né? Qualquer coisa era uma coisa e, tipo, não tinha onde reclamar também. Se alguém ficava insatisfeito com o comercial, não tinha onde reclamar. É, o cara ia ligar, né? O cara ligar, mandava carta, até tinha isso, mas era, né? Tipo assim, uma marca solta uma campanha, no mesmo segundo que soltou a campanha já tem alguém dando a sua opinião, boa ou negativa. Pô, os caras, a gente grava aqui, vamos lá, a gente grava a PrimoCast há quase seis anos. Tem gente que descasca a gente aqui do... Tem gente que ama o que a gente tá fazendo, tem gente que descasca. O Jorginho lá falou assim, pô, você não fez a pergunta XY? Amigão, marca com o convidado e faz a pergunta. Não deu, cara. Às vezes não deu pra fazer, então acontece mesmo.